Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio, as torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita. A gente acredita em um grande jogo, muito disputado, entre os dois times que tem muita qualidade. Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos. Fez falta, sim. Fabra. O assistente levantou a bandeira, hein? Borré. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Fernandes. E ele recebe em boa posição na ponta. E eles ligaram o contra-ataque. Lá vem ele, pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso é o ponto, ponto. Coσι Rivera. O gol não saiu por muito. Boca Juniors acionando bastante os laterais Tanto para jogar lá na frente no ataque Como para bloquear o avanço do adversário Um pouquinho de tudo Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem É fato, melhor do que tentar subir para cabecear Para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do pé A metida de bola E o time parte em contra-ataque Deves Estava bem ali, tomou a bola Ponziu, lançou para frente Procurou alguém ali na frente Ele vai avançando Mas agora tem que passar para alguém Para quem? O Ponziu Vai mandar a bola direto para o ataque Lançou para frente Fabra O jogador continua mesmo, hein? Zero a zero Ele tem espaço para a jogada Despachou lá para frente Metida de bola por cima Suárez Bola para ele na lateral A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol O lance está parado Marcado impedimento Botou para correr Chutão para frente Esquerdos Lopes Camposano Meteu a bola para frente Meteu ali pela esquerda Desarmou o adversário E saiu com ela Montiel Roubou a bola na hora certa Agora com o Devis Chegou bem Recuperou a bola Fernandes E agora Mandou dali mesmo Foi uma boa chance Quase saiu o gol Fernandes Bateu o escanteio curto demais Fernandes 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 E ele consegue o desarme Tentou mais um drible E acabou sem a bola Metida de bola ali para o companheiro Montiel Fernandes 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 Tem espaço ali pelo lado direito da área Olha que cruzamento Capri Por cima subiu O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada Fica mais fácil atacar Cruzar Jogar Fazer tudo Com uma defesa frágil Como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais A bola acaba batendo na zaga E vai para o escanteio Cobraram o escanteio curto demais Recebe Tevez O árbitro apita Chegamos ao final de um primeiro tempo Muito movimentado De alta vibração Muita tensão Chamamos mais uma vez Mauro Betting Oh Mauro O que é normal Pela importância da partida Agora é só não cometer erros E acertar tudo lá na frente Como se isso fosse fácil Ainda não há gols no jogo Vamos para Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Campo Sano Lá vem a bomba Defesa fantástica Esse é o baleiro Para eu gostar É que eu tenho Que defesa É falta Não tenho o que discutir Ele poderia até ter mostrado O cartão no silêncio Os caras ficaram na bronca E até compreensíveis Mas também dá para entender O que ele tem feito A falta Deves Essa de endereço certo Defendeu o goleiro Linda defesa Uma bola muito difícil Uma grande defesa Do goleiro Que estava a tempo Não sei quem foi Que tocou por último ali Mas o juiz acabou Marcando outro escanteio Olha aí É uma grande chance Pelas pontas Aproveita o cruzamento Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Borré Se posiciona Para receber É lateral Soares Chegou junto E conseguiu roubar a bola Cruzamento de Soares Finalmente eles tentaram Atacar por dentro Algo que não via Acontecido até agora Não sei se era o caso Desarmou o adversário E saiu com ela Mas não é que ele conseguiu avançar Agora ele vai tentar Beber essa bola ali No espaço E errou Jogou na frente Para ver o que dá Chegou bem Recuperou a bola Soares Esse é o tipo de marcação Que tira o técnico Adversário do sério Na verdade Já tirou Tem jogos muito bons Taticamente Estratégicamente É o caso A defesa não está dando Um espaço para ataque Salve Casco Chegou rasgando E roubou a bola Borré Recebeu o passe Ele estava esperto No lance Ropes 0 a 0 E qualquer um Pode ganhar ainda Acabaram perdendo A chance Porque demoraram Demais Para finalizar Salve Salve Jogou a bola lá para frente O goleirão Mandou lá para frente Borré Mandou a bola ali Pela esquerda Mandou por cima São esses lances São esses lances Em que eu me identifico Com o jogador O cara demorou demais Para passar essa bola Estragou tudo Ele é muito habilidoso E tão gostoso Se ele não se esticasse inteiro Por ali A coisa fica feia Jogou por cima Olha o chute Gol Para comandar o placar Um gol Para deixar o título Mais perto Era um presente Para ele Só tinha que agradecer Passe perfeito Impede um cara Que sabe fazer gol Caixa Substituição Vai ter sangue novo em campo É Quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola O cara precisava sair O Boca Juniors Inaugura o marcador E dá o primeiro passo Para atingir o objetivo No jogo de hoje Abriu o jogo Pela esquerda Ele mandou a bola Para frente Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Dela Cruz Tenta o lançamento Lá vem ele de novo A batida E a bola vai para esse canteio Hora de mandar o time Todo para a área E aí E aí E aí Meteu um bico nela lá pra frente Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque Chegou na marcação e recuperou a bola O jogo não acabou ainda, a defesa tem que dar mais ligada Vem a batida Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho Jogou a bola lá pra frente Está encerrada a partida Apesar de todo o esforço, eles saem derrotados Eles percorreram todo o caminho até o final Mas infelizmente, no dia em que o outro jogou melhor, eles perderam Estão Apesar de todo o tempo, eles saem derrotados